No Acre, motorista penitenciário e agentes sucioeducativos, não são considerados policiais penais. 16 de novembro de 2023. Fonte, Conjur, consultor jurídico. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais partes de emendas à Constituição do Estado do Acre, que autorizaram a transformação de cargos públicos de motorista penitenciário e agente sucioeducativo em cargos de policial penal e permitiu o aproveitamento de servidores temporários nos quadros da polícia penal. A decisão foi tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, em sessão virtual. Para a Associação dos Policiais Penais do Brasil, AGP em Brasil, autora da ação, a transposição de cargos para carreira com natureza e atribuições distintas e o aproveitamento de servidores temporários nos quadros da polícia penal ofendem a regra constitucional do concurso público. Para a maioria do colegiado, todas as alterações são inconstitucionais. O relator, ministro Dias Tofoli, ressaltou que os agentes sucioeducativos e os policiais penais desempenham atribuições de natureza diversa e os requisitos para ingresso também são diferentes. Os agentes sucioeducativos atuam nas atividades de prevenção e educação, nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Já os policiais penais são responsáveis por atividade repressiva de natureza policial e sua carreira integra o sistema de segurança pública no âmbito estadual. Quanto ao aproveitamento de servidores contratados em caráter temporário, com mais de cinco anos de serviço contínuo e ininterrupto, nos quadros da polícia penal, Tofoli explicou que é verdade ao servidor temporário passar a ocupar cargo efetivo e a ter estabilidade sem prévio concurso público. No caso dos motoristas, prevaleceu o voto do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A seu ver, as carreiras de motorista penitenciário e policial penal também têm atribuições e exigências para provimento distintas. Enquanto a primeira demanda a nível médio, a de policial penal exige nível superior. Essa situação viola o artigo 37 da Constituição Federal, que exige a aprovação em concurso para investidura em cargo ou emprego público. Acompanharam esse entendimento as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, aposentada, e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Luiz Fux. O ministro Dias Tofoli ficou vencido nesse ponto. Ele considerava valida a transformação em razão da similitude entre algumas atribuições, como condução de veículos e proteção de cargas transportadas, além da identidade de remuneração. Ainda segundo o seu entendimento, a lei complementar estadual que disciplina a carreira de policial penal ressalvou a condição dos agentes que fizeram concurso de nível médio, assegurando-lhes quadro próprio na carreira. Por gentileza, dê sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Equipe Cureutube